Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre o curso de extensão em odontologia hospitalar, com um enfoque para o atendimento de pacientes internados em unidade de terapia intensiva nas UTIs. Como já é de conhecimento geral, pacientes internados em UTIs são pacientes em estado grave e muitos desses pacientes podem apresentar alterações, condições e doenças bucais que venham a comprometer a qualidade de vida e a saúde geral destes pacientes. Por essa razão, o atendimento odontológico de pacientes internados em unidade de terapia intensiva é fundamental. O objetivo desse curso é capacitar estudantes de odontologia e cirurgiões dentistas a realizarem o atendimento odontológico de pacientes internados em UTIs de forma qualificada. Para tanto, o curso tem uma parte teórica que será desenvolvida de forma remota, na qual conhecimentos básicos, desde o entendimento do fluxo de atendimento e da ação multiprofissional em ambiente de UTIs, até conhecimentos mais específicos, como por exemplo, a ventilação mecânica e de que forma a ventilação mecânica pode agravar a saúde bucal destes pacientes serão desenvolvidos. O curso também tem uma parte prática que será desenvolvida nas unidades de terapia intensiva do Hospital Universitário Cajuru. Nesta parte, os estudantes serão capacitados a realizarem o atendimento odontológico destes pacientes, desde procedimentos mais básicos como a higienização bucal, visando prevenir doenças como a pneumonia ou doenças cardíacas, até procedimentos um pouco mais complexos, de acordo com a necessidade e com a condição do paciente internado. Esperamos com bastante entusiasmo a presença de vocês neste curso. Até lá!